Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um assunto aqui que é um pouquinho polêmico, vamos dizer assim, né? Eu pensei muito bem se eu ia gravar esse vídeo ou não, porque é um assunto que gera um pouquinho de estresse, sabe gente? Não é todo mundo que tem a mesma opinião, então tem várias pessoas com opiniões diferentes, então a gente acaba gravando esse assunto, falando sobre esse assunto, e tem algumas pessoas que não gostam, porque não é aquilo que ela quer ouvir, ou se ofendem, ou não sabe do que eu estou falando e quer dar opinião, sabe? Bem assim, então assim, é meio estressante, vamos dizer assim, um português mais claro. Então eu pensei muito bem se eu ia gravar ou não, mas como eu estou acompanhando algumas situações de perto, eu achei dentro do meu coração a necessidade de estar gravando esse vídeo. É um assunto também que me pediram, e é um assunto também que sempre recebo mensagens com a minha opinião. Então eu resolvi gravar esse vídeo com a minha opinião, tá gente? Sobre o que está acontecendo agora no momento, que é esse bafafai que tem um monte de gente gravando, falando sobre a crise no Japão, né? Então eu vou falar a minha opinião, tá gente? Vou deixar isso bem claro. Isso daqui, eu não sei se vai acontecer realmente essa crise ou não, que estão falando tanto, esses boatos que estão falando. Por enquanto, eu acredito, eu espero que seja só um boato, né? Mas assim, eu vou falar o que eu estou vivendo, o que eu estou vendo agora no momento pra mim, tá? Eu não sou expert no assunto, eu não sou economista, eu não entendo nada dessas coisas, gente. Então eu vou falar assim, a minha visão como pessoa mesmo, como mãe de família, como uma pessoa que está preocupada com o que está acontecendo hoje em dia. Tá? Então como é um assunto que sempre vocês que estão vindo pra cá perguntam pra mim, principalmente porque eu estou aqui com a minha família, né? Acho que é diferente a opinião de uma pessoa que vem sozinho, de uma pessoa que é um casal sem filhos, e da nossa situação que é um casal com filhos. Acho que muda um pouquinho também a opinião, essas coisas assim. Então eu vou falar sobre isso, tá? Então, antes de mais nada, gente, eu não sei se está realmente acontecendo essa crise que estão falando, tá? Ou se vai acontecer, quando vai ser, acho que ninguém sabe, né? O momento agora que eu posso falar pra vocês que eu estou acompanhando, que eu estou vivendo, é um momento crítico. Vamos dizer assim, é um momento difícil, tá? O que que está acontecendo? Aqui no Japão, ele tem uma nova lei, uma nova regra, né, do trabalho, que é ter um limite de horas extras que você pode estar fazendo, tá? Então, antigamente não tinha esse limite. Você chegava, tem pessoas que chegavam a fazer quase 100 horas de extra aqui no Japão. E hoje em dia não, tem essa nova regra que não tem, não pode atingir um certo limite. Um certo limite é mais ou menos de 40 a 45 horas extras por mês. Só que o que que está acontecendo? Muitas fábricas, eles estavam trabalhando nesse limite, né? Que nem o Júlio mesmo, ele estava trabalhando nesse limite de 40 a 45 horas de zangueo por mês. O que que aconteceu? A fábrica pediu pra cortar essas horas extras, diminuir essas horas extras. Então, faz já alguns meses que o zangueo dele só vem diminuindo, sabe? Cortou pela metade, aí tem meses que não chega a 15 horas, 10 horas. E pra nós que estamos aqui no Japão com família, gente, é muito difícil. Precisa das horas extras, tá? Tem gente que fala assim, ah, você tem que viver com o que você ganha. Só que, gente, aqui o custo de vida, ele é muito alto. Não é barato, né? Então, assim, pra uma família que tá aqui no TAG, consegue sobreviver? Consegue. Consegue sobreviver, sabe? Você vai ter que limitar muitas coisas. Só que, assim, pra você que tá querendo vir pro Japão, pra guardar dinheiro, se for no TAG, não junta dinheiro, gente. Isso é fato. Se você tá aí no Brasil e tava, assim, na dúvida, que nem, às vezes eu recebo uma mensagem que a pessoa já tem comércio, mas tá querendo vir por causa que não aguenta mais a insegurança que tá no Brasil, que tá tendo muita violência, essas coisas, assim, tem muitas pessoas que querem vir pro Japão por causa da segurança. Se for por causa da segurança, gente, venha. Venha porque é um país muito seguro. Eu, assim, eu crio meus filhos aqui, eu tenho, assim, a consciência que é muito seguro. Eu não tenho aquele medo, sabe, de meu filho tá saindo à noite de casa e voltando, e pode ser que ele não volte pra casa porque ele foi assaltado, porque roubou um tênis, roubaram um celular. Aqui a gente tem essa segurança também. Só que essa parte da economia, que cortaram as horas extras, tudo, é um pouco preocupante. E não foi só o negócio das horas extras, sabe, que diminuíram. Também tem o corte de funcionários, gente. Isso aí é uma coisa que é real, que está acontecendo aqui no Japão. Não é só aqui na cidade onde eu moro. São várias regiões que isso está acontecendo. Não é no Japão todo, tá? Deixar isso bem claro. Tem regiões que está bom, que as pessoas não perceberam nem diferença, que está tudo normal, tá? Só que a gente não pode, gente. Uma coisa é viver dentro de uma bolha, achando que o meu serviço não caiu. Então as pessoas que estão falando que o serviço caiu, exageram. É mentira. É gente que gastou demais aí, que fez um monte de dívida, e agora não sabe como vai pagar, porque caiu as horas extras. Se o Japão entrou em crise, gente, vamos analisar caso por caso. Eu acho assim, tem aqueles brasileiros que vêm para o Japão que ostentam? Tem. Tem brasileiro que faz dívida, compra um monte de coisa, depois não sabe como vai pagar? Tem. Tem casos e casos. Mas a gente não pode achar que porque tem essas pessoas que fazem isso, que todo mundo é igual. Não é verdade? Não é todo mundo igual. Tem brasileiros que recusam o zangyo, tem brasileiro que falta, tem brasileiro? Tem. Tem como tem também japonês, como tem qualquer outra raça, gente. Não é isso? Isso aí não é um mal só de brasileiro. Acho tão feio, quando as pessoas rotulam os brasileiros aqui do Japão, nisso. Eu acho que é um próprio preconceito de brasileiro com brasileiro. Quando eu falo assim, que brasileiro aqui é desunido, é. É só você ver esse tipo de coisa que as pessoas falam do próprio brasileiro. Assim, não estou querendo dizer que brasileiro é perfeito, que é nada disso, sabe? Todo mundo, mas tem o seu lado negativo, tem o seu defeito, né? Mas, o que eu, assim, fico muito chateada é que eu vejo muitas pessoas falando mal de brasileiro como se fosse um todo, entendeu? Só que a pessoa, ela não se inclui nisso, tá? Porque é só os outros brasileiros. Então, eu estou falando por mim, tá? O caso que tem esse corte de funcionários que está acontecendo aqui em algumas regiões, não é porque o brasileiro, ele é ruim de trabalho, não é porque ele recusa o zanguão, não é porque ele falta, gente. Isso daí não tem nada a ver. Eu estou vendo muitos pais de família que trabalham certinho, que está há vários anos na empresa, e aconteceu esse corte. Mas, por que aconteceu esse corte? Não é corte de funcionários ruins. Isso é um corte porque eles estão trocando o trabalho, a mão de obra de brasileiros, não só brasileiros, tem japoneses também, por asiáticos, gente. Tem gente vindo da China, do Vietnã, porque a mão de obra deles é mais barata. Então, está acontecendo esse tipo de troca, tá? Então, é uma coisa que é real. Não adianta eu chegar aqui, bonitinha, falando para vocês, não, gente, venham... Aí eu me batendo aqui no canto. Voltei aqui e fui dar um negócio para eu comer, porque aí ela deixou eu gravar aqui, gente, senão eu não consigo gravar. Mas antes que eu perca totalmente o raciocínio do que eu estava falando, eu acho que eu já até esqueci do que eu estava falando aqui para vocês. Ah, lembrei. Não adianta eu chegar aqui para vocês e camuflar o problema, gente. Falar assim, não, venha que está chovendo de serviço, que está isso, que está aquilo, que aqui está ótimo, que é exagero dos outros brasileiros, que é exagero das pessoas. Gente, isso é camuflar o problema, tá? Então, assim, eu quero ser o mais transparente possível e espero que vocês me entendam, tá? Então, está acontecendo esse tipo de troca, sim, gente. É uma coisa que é real. Não é só aqui onde eu moro, em Haiti. Tem várias fábricas, várias regiões que está acontecendo esse corte. Eu, assim, não vou julgar aquelas pessoas que não sabem, porque tem gente que é mal informada mesmo, gente. Mas acho assim, que nem aonde eu trabalho mesmo, tem pessoas que não sabem desse corte que está acontecendo na própria empresa ou na própria empreiteira. Na própria empresa, não. Que é difícil não estar sabendo, porque é uma coisa, assim, que estourou e está todo mundo sabendo. Mas coisas que estão acontecendo com o seu próximo, sabe? Assim, tipo, na mesma empreiteira que você trabalha. Então, assim, é complicado, sabe? Esses dias atrás, eu estava conversando com umas pessoas e a pessoa falou assim, imagina onde meu marido está trabalhando, está tudo normal. Está fazendo um monte de zangueou e está querendo vir de sábado. Está tudo normal. Graças a Deus para essa pessoa. Mas, tem famílias que não estão assim. A maioria cortou, sim, as horas extras. E cortou, sim, alguns funcionários, gente. A empreiteira, tem algumas empreiteiras que elas estão remanejando alguns funcionários. Mas, você imagina, várias fábricas estão cortando. São muitos funcionários. Não é pouco, gente. É centenas de funcionários. O que vai acontecer? As vagas estão ficando mais limitadas. Então, o meu conselho, a minha dica para você que está vindo para o Japão, não acredite só em agência de viagem, aquela agência que arruma o serviço para você. Não acredita, gente. Pesquisem. Não pesquisem só com o meu vídeo ou com o vídeo de uma outra pessoa que está falando que aqui não está com crise, que aqui não está em nada. Não estou falando em crise, gente. Deixar isso bem claro. Japão, eu não sei se está em crise. Está num momento muito crítico. Num momento muito difícil. Então, não vai acreditar só no que eu estou falando ou só no que uma outra pessoa está falando. Pesquise muito bem a região que você vai. Com várias pessoas. Não é com uma pessoa. Não é com duas pessoas. Pesquise. Converse com famílias que estão chegando aqui. Tem grupo, gente, no Facebook. É só você pesquisar. Então, assim, com famílias que estão chegando. Como que é a visão deles? Das pessoas que estão chegando aqui. Gente, eu estou uma coisa que eu estou acompanhando muito de perto. Isso é uma realidade daqui. É famílias que não estão vindo preparadas. Sabe? A pessoa não traz uma boa reserva de dinheiro. Às vezes acontece de você chegar aqui no Japão e você não trabalhar logo de cara. Sabe? Ou, assim, você tem que esperar o seu filho se adaptar na creche para você começar a trabalhar. Ou, às vezes, uma coisa que é fato, gente, que acontece mesmo, que é real. Você que está vindo com um filho pequeno, se for bebezinho, às vezes não consegue vaga assim que você chega na creche japonesa, gente. Isso é um fato. E, às vezes, na região que você mora, não tem creche brasileira. Porque tem muitas pessoas, assim, que falam. Ah, chega aqui, coloca na creche brasileira e vai trabalhar. Só que, às vezes, na região que você está vindo, não tem creche brasileira. Então, pesquise sobre isso, tá? Crianças que nem da idade da Ayumi, que a Ayumi tem dois aninhos, não é fácil, gente, conseguir creche. Não é você chegar aqui e amanhã você já conseguir uma creche. Às vezes, não tem vaga. É uma da idade que é mais concorrida. Às vezes, criança maiorzinha, há quatro anos, cinco anos, tem vaga. Mas isso vai depender muito da região. Não tem como eu garantir para vocês, que às vezes as pessoas me perguntam, né? Ah, se eu chegar aí agora no Japão, eu consigo creche? Gente, não tem como saber isso. Tá? A própria prefeitura, assim, às vezes não sabe nem informar. Imagine eu que estou aqui, que sou só uma mãe que está aqui no Japão e que às vezes divide um pouco da minha vida com vocês. Então, assim, não tem como saber, né? Então, assim, venha preparado. Tudo pode acontecer. Pode chegar aqui no Japão e você já começar a trabalhar, conseguir já uma vaga no creche. Mas pode acontecer nada disso. Pode não acontecer nada disso. Então, assim, a minha dica, o meu conselho para vocês é venham preparado, gente. O que vocês puderem trazer de dinheiro, tragam. Eu vejo muita família aí que está vindo com filhos, com dívida de passagem, não está vindo preparado e está passando muitas dificuldades aqui no Japão, gente. A pessoa recebendo uma lemar para comer. Isso é muito sério. Não dá para tampar, gente, o sol com a peneira, achando que aqui é o paraíso, que você vai sair do Brasil, porque o Brasil está em crise, chega aqui e resolveu todos os problemas, porque não é assim, gente. Você não está mudando. De rua. Você não está mudando de bairro. Você está mudando de país. Então, é uma coisa que você tem que colocar na balança se vale realmente a pena. Tá? E chegar aqui preparado, gente. Não vem achando que vai chegar aqui. No outro mês você já vai ganhar um monte de dinheiro, porque você vê a vida de um youtuber brasileiro aí ostentando. E falando, nossa, que aqui não tem problema, que é isso, que é aquilo. E você achar que a vida é assim. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Vida de youtuber é editado. Gente, tudo é editado. A minha vida é editada no YouTube. Eu não coloco tudo, a minha vida. Eu coloco só aquilo que eu quero mostrar. E é isso. Todas as pessoas que fazem vídeos é assim. Mesmo que a pessoa grave o dia inteiro dela, grava vídeo todos os dias e poste os vídeos todos os dias, ela vai editar. Ela vai colocar só aquela parte que ela quer colocar. Ela não vai colocar a parte que ela está brigando com o marido, que ela está brigando com o filho, que ela está estressada, que ela está chorando. Não vai colocar, gente. É uma vida editada. Então, muitas pessoas, elas se iludem, sabe? Eu já vi muita gente falando assim, nossa, aquela família é perfeita. Aí, quando a pessoa separa, a pessoa fala, nossa, mas eles pareciam que se davam tão bem. Porque é uma vida editada. Sabe? Eu acho muito incrível isso, que as pessoas se iludem tanto com isso. As pessoas se deslumbram, sabe? com essa vida que as pessoas mostram. Ah, porque eu estou com um carro novo, eu peguei uma BMW. Ah, porque eu só uso roupa de marca. Ah, porque aquele fulano só vai para a praia. Ou porque o outro só viaja. Só come restaurante. A vida deles é muito boa lá no Japão. É uma vida editada, gente. Então, não se iludam. Dá para viver bem aqui? Dá? Dá sim. Dá para viver muito bem. Se você quer segurança, tudo, venha. Não tenha medo. Eu não quero tirar os sonhos de ninguém. Eu só quero que vocês venham conscientes do que vocês estão fazendo. Então, venha preparado. Tá? Traga um bom dinheiro reservo. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Crianças, quando elas entram na creche, elas ficam muito doentes. Isso aí é normal. Até o corpo criar imunidade. A Yumi, gente, vai fazer três meses que está frequentando a creche. Ela está ali, ó. Comendo, fazendo barulho. Faz três meses que ela está frequentando a creche e até hoje ela fica doente. O corpinho dela está criando ainda imunidade. São muitos vírus que tem, né? Todo dia é uma criança doente lá na creche. Então, são muitos vírus. Então, assim, é complicado. Não é toda fábrica, gente, que aceita com criança pequena. Isso é uma realidade. Graças a Deus, a fábrica que eu estou trabalhando, eles entendem. Mas é lógico, se eu faltar uma, duas semanas, pode ser que eles me cortem. Que fábrica que segura, gente? Vai falar para mim. Acabou. Ela estava comendo isso aqui, gente, ó. Salgadinho dando para a mão. Então, o que eu estava falando, tem muitas fábricas que eles não aceitam com criança pequena. Não é tão fácil, assim, você chegar. Principalmente crianças pequenas, bebês, com crianças até três anos, assim, a fila é maior, a procura é maior por creche. Então, assim, às vezes você vai chegar aqui e não vai ter creche disponível. Escola tem, gente. Se for escola, não precisa se preocupar. Chegando aqui, se a criança estiver na idade escolar, a escola, ela é obrigada a pegar o seu filho, a fazer a matrícula, né? Se estiver na idade escolar, obrigatório. Aí, não, isso aí é uma outra questão. Aí, sim, tem escola, se chegando, já tem vaga no mesmo dia. Mas, se você estiver chegando aqui com criança pequena e não tiver um trabalho já certo para você, às vezes você vai ter uma certa dificuldade de encontrar um serviço que eles aceitem com criança pequena. Às vezes, tem horário também, sabe? Não é toda fábrica que tem um horário que serve para a mãe. Que nem no meu caso, eu levo a Yumi de carro porque a creche japonesa, ela não tem o serviço de buscar a criança em casa, sabe? Então, eu tenho que levar a criança até lá e depois eu tenho que buscar. Diferente de creche particular, que sim, a creche particular que é o Yotien, só que é só a criança, só aceita a criança a partir de 3 anos. Então, na idade da Yumi nem tem Yotien. Aí, a creche particular, eles têm, o motorista, tudo. Mas isso é para crianças acima de 3 anos, tá? Para a Yumi, que nem no caso, que ela tem 2 aninhos, não tem. Então, eu tenho que levar a Yumi até a creche e depois eu tenho que ir buscar. e às vezes os horários não dão certo também, né? Então, assim, tudo isso aí tem que ser analisado. Eu já vi muita gente falando assim, ah, mas se caiu o serviço aí na fábrica que você está, muda de região. Gente, não é tão simples assim quando você tem filhos. Quando é um casal sem filhos, é fácil. Eu já vim para o Japão outras vezes e caiu o serviço, mudava de região. Gente, eu já mudei, acho que em 5, 6 regiões diferentes em todos esses anos que eu estou no Japão. não agora. Agora a gente está aqui em Okazaki há 4 anos, né? Só que quando eu vi umas outras vezes que eu não tinha filho pequeno, se caiu o serviço, para mim era muito fácil mudar de região. Mas acho que quando você vê em família e filhos, a gente pensa. Tem pais que não pensam muito não, né? Se precisar mudar 10 vezes de região no ano, ela vai estar mudando. Mas que nem eu, gente, vou falar por mim, pela minha situação. O Henrique, o ano que vem, ele vai estar no último ano do ensino médio. Eu acho que assim, seria muito ruim para ele eu mudar agora de região. Imagina, ele vai estar agora, o ano que vem, no último ano, ele já está aqui nessa escola estudando há quase 4 anos e no último ano eu ia mudar ele. Mudar lá para um outro estado. Eu acho que seria ruim para ele começar do zero tudo de novo, as amizades tudo de novo, conhecer os professores tudo de novo no último ano. Eu acho que isso aí é meio ruim para quem tem filho. então não dá para a gente ficar mudando de região toda hora que nem agora. A Yumi, ela acostumou na creche. Ela vai até me dar tchauzinho. Então, se eu mudo agora de fábrica, de região, é começar do zero com ela tudo de novo. E é isso que é o ponto que eu quero chegar. Não é toda fábrica que às vezes entende isso. A Yumi, você não faz barulho, é começar a gravar, você começa a batucar. Vem cá. Aqui, olha a cara da pessoa. Olha quem está fazendo batuque aqui. Não está deixando ela me engavar? Ela fica quietinha, gente, assistindo desenho. Só que aí eu começar a gravar, aí ela batuca, ela bate o pé no chão. Né, pessoa? Mas então, que nem eu estava falando para vocês, né? Aí eu mantei o foco aqui em mim, então a gente não fica só no foco dessa coisinha fofa da mamãe aqui. Vai pentear o cabelo da mãe? Oh, meu Deus. Ou é isso? Tem muitas pessoas chegando aqui em Nova no canal e não sabem muito bem da nossa história, né? Então eu vou dar uma resumida aí para vocês, tá? Nós estamos no Japão há quatro anos e meio, mais ou menos seis meses nós ficamos na região de Shizuoka e Iwata. Aí nós recebemos uma proposta melhor de trabalho aqui na região de Okazaki e estamos aqui até hoje faz quatro anos em Okazaki. o Júlio trabalha na mesma fábrica e eu também estava na mesma fábrica, né? Só que o que aconteceu? Eu fiquei grávida, né? Saí de licença maternidade por dois anos, fiquei em casa e depois eu retornei agora na mesma fábrica que eu já estava trabalhando, né? e faz mais ou menos dois meses que eu voltei a trabalhar. Então, assim, que nem eu falo para vocês, começo, gente, quando a criança ela está em fase de adaptação da creche ela não é fácil, ela fica muito doente porque ela fica com contato com várias crianças que estão doentes todos os dias, ter vírus todos os dias, né? Então até o corpinho dela criar imunidade é bem difícil, é direto levando ela no médico, gente. Hoje mesmo fui levá-la no médico, né? Eu estou de folga hoje e fui levá-la no médico. Então, assim, até o corpo criar imunidade demora um pouquinho. O que eu quero dizer para vocês que a fábrica que eu estou trabalhando eles até entendem, sabe? Se eu precisar faltar, se a gente conversar que nem eu tenho e o que eu. Como eu estou de licença maternidade e eu voltei agora, eu tenho a folga remunerada, eu tenho esse direito. Só que as pessoas que estão chegando agora aqui no Japão não têm essa folga remunerada. Se faltar, é falta mesmo. E se você faltar, você não recebe. Porque a gente ganha por hora, né? Aqui. Então, assim, eu vejo muitas famílias, gente, isso aí é uma coisa que é uma realidade que eu estou vendo. Eu vejo muitas famílias que chegaram agora aqui no Japão que não vieram preparadas, que vieram com dívida de passagem de família, sabe? E às vezes a mãe não conseguiu vaga na creche japonesa e colocou o filho na creche brasileira e é caro, gente, não é barato. É muito caro. Então, assim, não é fácil. Se você está pagando passagem, não faz zanguio, não faz hora extra, está saindo no teide, falta por causa que o filho fica doente, passa dificuldade, gente. Isso é uma realidade. Não adianta eu tampar o sol com a peneira e falar, não, aqui é tudo lindo e maravilhoso. E a pessoa chegar aqui, que eu vejo muita gente chegar aqui e falar assim, nossa, se eu soubesse que era assim, não tinha vindo. É uma coisa que eu escuto, gente. Eu estou em grupos que tem aqui no Japão e eu vejo sempre postagens de pessoas pedindo ajuda. Gente, como que a pessoa não enxerga isso quem mora aqui no Japão? Ela está vivendo dentro de uma bolha, como eu já falei antes, isso daí. A gente não pode só pensar no nosso lado ou só ver o nosso lado. A gente tem que ver o lado das outras pessoas que estão ao nosso redor também. Isso eu estou vendo de perto. Eu vejo famílias pedindo ajuda, pedindo doações. Então, assim, que nem eu falei para vocês, tem pessoas que realmente vêm para o Japão e os tentam? Tem. Mas não é a maioria isso, gente. É muita gente que vem com família, que vem com o propósito de juntar dinheiro e às vezes não está conseguindo. Uma coisa que eu vou falar para vocês o início, ele é muito difícil. É um ano aí. Bota um ano aí para você se adaptar ao Japão. Então, nesse um ano, às vezes você passa por perrengue, gente. Isso aí é verdade. Então, assim, é tudo assim um conjunto. Às vezes envolve emoção, às vezes envolve saudade da família, às vezes a mãe fica doente lá no Brasil, o pai fica doente no Brasil, aí você já fica balançado aqui. são várias coisas. São várias coisas. Então, assim, você tem que vir com o psicológico muito bem preparado, senão você pira aqui. Eu já vi muita gente pirar, viu? Então, não é uma coisa assim que eu estou falando por falar, não, gente. Eu vi. Tem gente que surta, tem gente que entra em depressão. Não é fácil, gente. Você está mudando de país. Que nem eu falei, não estão mudando de bairro. Então, assim, venha com um propósito. Juntar dinheiro precisa, precisa. Porque se estourar realmente essa crise que estão falando, você tem que ter um dinheiro reserva. Você tem que estar preparado para se precisar ir embora para o Brasil às pressas ou para você se manter por esses meses. Só que mesmo você tendo uma boa reserva, às vezes não é o suficiente. Que nem escola, eu pago escola para dois, gente. A escola da Iume, a creche da Iume, tem gente que pensa que é de graça, porque a gente fala que é creche da prefeitura, mas não é de graça não, gente. Eu pago 20 mil por mês. Mas por que eu pago 20 mil? Aqui ele é calculado pelo ano anterior da pessoa. A renda do ano anterior. Então, o que pode acontecer? Às vezes, você está chegando agora aqui no Japão e eles não têm como calcular a sua renda anterior. Então, às vezes, pode acontecer de você não pagar nada na creche do seu filho. Só que eu, que já estou aqui há mais tempo, eles calcularam pela renda minha e do julho anterior. Isso porque eu estava de licença maternidade, eles calculam também, tá? Eu estava recebendo 50% do meu salário, bem menos do, né? Estava recebendo e eles calculam também. Eles jogam lá ali e eles calculam pela renda anterior. Então, eu pago 20 mil ienes na creche da Yumi. Tem pessoas que pagam 5, tem pessoas que pagam 10, tem pessoas que pagam 15, tem pessoas que pagam 20, como tem pessoas que pagam 30, 40. Vai depender muito da sua renda anterior. Só que, assim, é meio complicado isso daí, né? Às vezes, eu acho justo e às vezes, eu acho isso meio injusto, né? Quem fala, não, realmente, eles calculam pela sua renda anterior. Só que o que acontece? A renda do ano passado do julho estava melhor do que desse ano. Eles calcularam pela renda do ano passado. A renda do ano passado ele estava fazendo 45 horas extras. Esse ano, ele está na faixa de 10. Então, aí vocês veem como que é meio complicado essa história, né? E paga a escola brasileira para o Henrique, que quem está aqui mais tempo sabe da história, né? Que a gente chegou aqui, ele estava com 13 anos, ele frequentou a escola japonesa, não se adaptou e eu coloquei ele na escola brasileira. Então, assim, é complicado. Imagina, os dois no Teide, não tendo hora extra, tendo que pagar aluguel, água, luz e gás, internet, se tiver, celular, se tiver, várias coisas, escola. Tem gente que fala assim, meu carro é velho, tá, gente? Meu carro não é novo, tá? Então, eu só tenho um carro, tá? Vou trabalhar com ele e volto todo dia. A gente não tem dois carros, é só um carro, mas tem que pagar seguro, são várias coisas. É que nem agora, começo do ano, tem o imposto do carro pra pagar, tem o imposto municipal que não é barato, é baseado na renda anterior, você tem que pagar. Aí, ó, joga aí mais ou menos de 100, 120 mil que você paga de imposto residencial, tem que pagar, gente, se você não paga, você não tira visto, tá? E aí tem o imposto do carro, que nem do nosso carro, foi 40 mil, 39 e alguma coisa, quase 40 mil de imposto do carro. Aí você joga isso daí, aí tem escola, creche, alimentação, são várias coisas. Então, assim, às vezes você vai ter que viver numa vida mais limitada aí, então, que nem eu falo, se você está vindo com o objetivo de juntar dinheiro, se você vier pra uma região, bingo, maçã, gente, se você estiver vindo pra uma região que não tem hora essa, você vai passar muita dificuldade. Então, gente, não confie, uma coisa que eu vou falar é isso, olha, real mesmo, não confie em tudo que a agência está falando pra você, que está prometendo pra você ir no Brasil. Não confie em tudo, gente, pesquise muito bem, porque eu estou vendo família chegando aqui no Japão, chega aqui e não tem vaga de serviço. Não confie, gente, a pessoa que está, não é toda, gente, não é falando que todas as agências nenhuma prestam, mas muitas delas, eles estão mandando o pessoal aqui pro Japão e não está tendo vaga de serviço, por quê? Eles querem ganhar, gente, eles ganham em cima de cada cabeça que chega aqui. Vocês acham que não? Então, toma muito cuidado, pessoas que, eles recebem comissão pra estar mandando pessoas aqui pro Japão, ela não quer saber se você chega aqui e se você não vai ter serviço, tá? Então, ou se você vai chegar aqui e você vai receber 30 mil pra passar um mês com a sua família. Então, tomem muito cuidado com a empresa que você vir. Pesquisem, gente, isso é uma dica mesmo que eu tenho pra vocês. Que nem eu falei, eu não quero tirar o sonho de ninguém. Se você quer vir pro Japão, venha, se é seu sonho, venha, mas venha preparado e pesquise muito bem antes. Converse, joga as limpas, fala assim, olha, quero que você jogue limpo comigo, que eu estou sabendo porque falaram pra mim que está acontecendo isso no Japão. Estão mandando embora, estão trocando por asiáticos, é verdade, a região que eu estou indo, está acontecendo isso, essas fábricas que eu estou indo, tem serviço, qual garantia que você me dá? Deixa tudo no papel passado, gente, porque se você chegar aqui e não for nada disso, tem como você reclamar. Se for só de boca, palavras voam, gente, tem que ser tudo ali, ó, escrito, contrato de trabalho assinado no Brasil. Isso é muito importante, porque você pode chegar aqui e não trabalhar, aí como que você vai fazer, gente? Eu vejo muitas pessoas também chegando aqui e recebem conselho errado, sabe, gente? Tem gente que fala assim, ah, mesmo se você trouxer pouco dinheiro, quando você chegar aqui, se você estiver trabalhando, você pode pegar vale. Gente, vale é bola de neve, você vai pegar um vale esse mês, no outro mês vai faltar aquele dinheiro que você pegou, você vai ter que pegar de novo. Eu vi pessoas se enforcando aí, não é enforcando no sentido de se matar, não, mas ficando na corda bamba ali por causa de vale. Ah, e uma coisa assim que eu queria falar pra vocês, que eu já vi também, isso é tudo que eu tô falando, é tudo coisa que eu já vi, gente, que eu já vi gente falando de pessoas que pegam vale, pegam aquele monte de vale, toda semana vai lá e pega 10 mil da empreiteira. Aí chega no final do mês, a empreiteira vai, o que que ela vai fazer? Ela vai descontar os vales. E a pessoa reclamar ainda, falando, nossa, custava a empreiteira pegar e não descontar tudo assim de uma vez? Tem gente que reclama, gente, isso aí é muito sério, isso aí é muito, parece piada, mas não é. Tem pessoas que acham ruim da que a empreiteira vai e desconta. Então assim, tem de tudo. Então assim, esse vídeo foi mais assim, acho que deu pra perceber que eu tô meio revoltada sobre esse assunto, porque eu já vi cada absurdo, gente. Tem grupos aqui que eu tô no, que eu tô, que eu acompanho aqui no Japão, que tem uma hora que eu tenho vontade de sair dos grupos, porque é muita coisa assim, eu acho assim, muita opinião irresponsável, vamos dizer assim, da pessoa, perguntar como que tá a reaccessão aqui do Japão, e a pessoa camuflar certos fatos, e pegar e falar que tá tudo ótimo, que pode vir, que Deus ajuda. Sim, Deus ajuda. O que seria de nós sem Deus? A Yumi, o que seria de nós sem Deus? Né? A gente tem que se apegar a Deus mesmo. Mas, a gente não pode vir aqui só achando assim, ah, qualquer coisa Deus ajuda. Não, gente, a gente também tem que se ajudar um pouco pra ajudar ele. Ele tem muitas pessoas pra ele tá olhando. Né? Então não adianta você chegar aqui com uma mão na frente ou atrás, achar que só porque você chegou no Japão que tudo vai se resolver. Tá? Eu sei, eu sei, gente, que muita gente fala assim, crise mesmo feia tá aí no Japão. Tá no Brasil, quer dizer, crise feia mesmo tá no Brasil, de desemprego, de um monte de coisa. Eu sei disso, gente. Eu não sou uma tapada que não assiste reportagem do Brasil. Eu assisto todos os dias, porque eu quero saber como tá o país que eu vou voltar um dia. Tá? E eu tenho família no Brasil também que me conta. Então, assim, eu sei como que tá a real situação no Brasil. Tá muito difícil. Mas se você não vir preparado aqui pro Japão, você vai... A mesma dificuldade que você tinha aí no Brasil, você vai encontrar aqui. Você só vai trocar de país. Né? A diferença é que, às vezes, aí você tem um pai, uma mãe, um parente que pode te ajudar. E às vezes você vai chegar aqui e não tem ninguém. Pesquisem muito bem. Tá? Tem grupos no Facebook regional, de regiões, perguntam. Mas não vai, gente, só indo na opinião de uma pessoa. Tá? Porque tem muitas pessoas que tem aquela opinião formada, que só quer ouvir aquilo que ela já tem a opinião formada e não se abre pras novas opiniões. Então, vem aberto, gente, pra mais opiniões. É, pra você colocar tudo na balança. porque às vezes a opinião de uma pessoa não é aquilo. Às vezes a opinião de cinco pessoas é melhor. Né? Então, veja direitinho, analise direitinho pra você não cair numa furada. Tá bom? Desculpa se esse vídeo ficou um pouquinho carregado, se eu fiquei um pouco estressada, porque isso é um assunto que me estressa um pouquinho. Eu penso assim, tem muitas pessoas que vivem só assim, ó, gente. Só enxergam o seu lado e não vê o lado do próximo. Isso aí me machuca bastante e me deixa revoltada. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que ajudou e vocês que estão no Brasil com essa dúvida de como que tá aqui, espero que tenham ajudado mesmo de coração. Tá bom? Então, até a próxima. Mata, né? Vai, vai. Tenha essa mesma sorte. Então, tem muita gente que que tá trabalhando em alguns lugares. Olha aqui, gente. Como que eu gravo desse jeito, minha filha? Fala pra mim. Cabelo. Cabelo. Vamos pentear o cabelo da neném aqui, ó. Pronto. Ela quer que eu brinque de boneca agora, gente. Difícil, né, filha? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Quando eu sei... Olha, gente, precisa ir um pouquinho. Olha como que tá o cabelo dela agora. Você tirou os lacinhos? Ficou assim? Aí, o meu cabelo? É um pamã. É um pamã. Vai lá assistir. Um pamã. E agora, gente, ela vai subir aqui, ó, nas minhas costas. Tá vendo como que é? Não é fácil, gente. Depois vocês falam assim, grava mais vídeo. Que jeito! Difícil, né? Mas peraí, deixa eu ver se eu consigo terminar aqui o vídeo. Aí, você vai ficar muito longo. Não, aí, o meu...